Quero ver o coelhão 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 Eu quero vergonha que ele já revota ou suíro Eu quero vergonha que ele våmba Isso são os sabores Eu quero vergonha que ele já revogastam as ruínas Eu quero vergonh either Eu quero vergonha que ele não O Senhor tá dançando armado O Senhor tá dançando armado O Senhor tá dançando armado Nós vamos dizer que o delegado Outro mundo se desagrou Vai poder dançar que vai ver A mulherada até que gostou É com isso muito bem feito O Senhor está me contendo Então vai ser logo enganado Porque a polícia não corre Nós vamos dizer que o delegado O Senhor tá dançando armado O Senhor tá dançando armado O Senhor tá dançando armado Nós vamos dizer que o delegado O Senhor tá dançando armado O Senhor tá dançando armado O Senhor tá dançando armado Nós vamos dizer que o delegado Música Se você não soube fazer feliz Pra quem ficar, 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 ficar E eu comigo, você eu vi Pra quem ficar, 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 ficar E eu comigo, você eu vi A gente fica nem mais fácil de amor Chorar pra quê? Que isso eu não faço parte desse meu viver Se tudo tinha medo que eu não ia dizer A gente fica nem mais fácil de amor Esse é o trigo no quarto, ao vivo! Que isso eu não faço parte desse meu viver Se você não sou e se faz feliz Pra que fica, fica, fica chorando O que eu fude por você eu quis Pra que fica, 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 fica Se você não sou e se faz feliz Pra que fica, fica, fica chorando O que eu fude por você eu quis Pra que fica, 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 fica Chorar pra quê? Que isso eu não faço parte desse meu viver Se tudo tinha medo que eu não ia dizer A gente fica nem mais fácil de amor Chorar pra quê? Que isso eu não faço parte desse meu viver Que isso eu não faço parte desse meu viver A gente fica nem mais fácil de amor Eu não faço parte desse meu viver 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 E eu não faço parte do seu viver